Tá, vamos continuar a campanha do DPV aqui, agora a gente tá em Oregon. Arrelatos de espaço aéreo contestado no Noreste do Pacífico. O DPV foi chamado para o Capitão. Zang, meu presente que faz cota que eu queria te dar. Bom, a parte boa é saber o que estava funcionando no Pix. Você fez por Pix, né? Você fez por Pix. Aparentemente funcionou. Muito obrigado, Zão, pelo apoio. De verdade, velho. Qualquer quantia é muito bem-vindo, velho. Então, tranquilo. Apareceu no alerta normal de donate. Atualizou o medidor sozinho ali. Perfeito, velho. Muito obrigado, David. De verdade. Pode substituir porque eu não lembro como era a introdução desse bagulho aqui, velho. Já estamos com quantos porcento? 3%? Eu não consigo ver. Minha live tá pequena no outro monitor. Vixe feio. Vixe feio. Vixe feio. Vixe feio. Redoma do aviário, centro de incubação de aviário, centro de expedições. Se Owen e Lambert forem capazes de fazer o que prometeram, precisaremos de instalações para os voadores. Vamos começar com as redomas de aviário. E um centro de incubação. Ah, e um centro de expedições também. Mas, como você sabe, o tempo não está do nosso lado. Calma aí, senhora. Tem que contratar cientistas aqui, velho. Vou chamar aqui... sei lá. Essa daqui. Ahn... quem mais? O que eu preciso para construir lá o negócio? Deixa eu pesquisar, na verdade. Espera aí. Tá. É de logística, se não me engano. Isso aí. Preciso de alguém bom em logística, velho. O melhor que tem é o que tem dois. Então pode ser essa senhora aqui. Seja bem-vinda. E para não dar a exaustão de trabalho para vocês, vou chamar mais alguém aqui. Tipo esse cara aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui e pesquisa. Redoma do aviário. Pode mandar esses daqui. É, o final do Jurassic World 2 é praticamente um... Um Dino Crisis, né, Nélia? O aviário é um complexo de redomas que pode hospedar répteis voadores. Redoma de aviário devem ser fixados nas bordas. Uma das outras para formar um único complexo. Cada complexo precisa de um centro de incubação de aviário. Para funcionar em galerias de observação de aviários, também podem ser anexados para conseguir visibilidade. Beleza. Aí... Centro de expedições. Acho que eu posso fazer já. Pior que é muito bizarro que no Jurassic World os caras colocam o... Tem uma cena lá do primeiro Jurassic World, né? Que os Pterodact eles escapam. E eles começam a levantar uns... Uns triceratops bebês, velho. Para, tipo, comer. Só que, mano, o bicho é muito mais pesado que um Pterodact, velho. Não consegue levantar aquilo ali. Não sei por que aqui tiveram essa ideia. Bom, fez a parada, boa. Cadê? Ah, pô, é grande, hein? Foi isso que ela disse. Eu não sei exatamente como isso aqui funciona. Então tenha paciência comigo, tá, gente? É a primeira vez que eu estou usando esse... Esse aparato gigante aqui. Centro de incubação do aviário. Centro de incubação do aviário. É, então. O raptor com o vando do T-rex é exatamente o mesmo cenário, velho. Tá, como é que a gente põe para visibilidade aqui? Observação do aviário. Estamos prontos. Podemos enviar expedições para a captura remota. Essas criaturas podem voar por grandes distâncias, então devemos nos apressar. Ok, vamos levantar voo nesses céus nada amigáveis. O que que temos aqui? Peter Anodont. Vamos lá. Peter Anodont. Só tem ele? Capturamos voadores prontos para entrega. Nossa equipe de transporte pode trazê-los até o centro de incubação aviária. Depois os soltaremos nas redonas. Bom soltar, você quer dizer prender? Sim. Em um ambiente controlado e sob supervisão e cuidados. Excelente. Estamos dentro do cronograma para entregar ativos ao outro local. Estamos dentro do cronograma para entregar ativos ao outro local. Estou aguardando meus bichinhas. Tá, como é que a gente faz para anexar o outro? Interessante, hein? Olha só que fica muito vazio lá dentro, né? Não, é estranho isso? É muito vazio? Opa! Pegamos cinco. Boa! Pegar o naviário. O bicho vem todo balangando. Quero ver como vocês vão entregar esse bicho aí, mas estou curioso de verdade. Ah, vocês põem aqui. Vocês não são burros, né? Achei que vocês fossem. Mas ainda achei muito vazio esse aviário aqui, velho. É assim mesmo? Ou dá para eu customizar aqui dentro? Peixes. Ah, dá para customizar. Tem que colocar água. Tem que colocar água. Tem que colocar peixe. Aguas rasas, vou achar. A água está rasa aqui, porra. Especime transportado. Pera aí, tem um pixel que cabe mais um aqui, velho. Aqui. O que mais vocês precisam? Pedra, eles gostam de pousar em pedra. Que isso cara, não pousei não, porra. O que mais? Está feliz amiguinho? Está feliz amiguinho? O que mais? Porra, tem umas árbores aqui, hein. Só para dar aquele tchan no viveiro. Tá ligado? Transporte realizado. Parece que estamos começando a dar conta da situação. Eu diria que essas foram as suas últimas palavras. Mas pude usar essa frase em tantas ocasiões nos últimos anos que direi apenas que suas últimas palavras foram previsíveis. Dr. Malcom, por que está nos chamando? O mesmo de sempre, os dinossauros. E minha necessidade obsessiva em ver tudo dar errado de camarote. Eu vou falar com você novamente, Dr. Malcom. Doutora Dua, você agora dá um significado mais literal à parte da inteligência da CIA, se eu estou correto. Faço o que posso. Sim, sim. Fazemos o que podemos. Às vezes, até mais. Tempos peculiares. Afinal, os dinossauros estão literalmente vivos. Mas eles deveriam estar aqui? Não. Eles estão? Sim. Conclusão? Estão exatamente onde devem. E o caos oculto do mundo é revelado. Agora está bonitinho. Não se preocupe, agora são alguns outros assuntos ocultos, doutor. Ah, sim, sim, sem dúvida. É por isso que eu trouxe uma pessoa que nos ajudará a jogar uma luz nesses assuntos. O senhor Isaac Clemente, um perito no Extraordinário, entrará em contato com você muito em breve. Os dinossauros precisam de alimentadores para se manterem saudáveis. Cuide disso. Dá cuidado, senhora. Olá, eu sou Isaac Clemente. O doutor Malcolm vai ter falado de mim. Temos que cumprir alguns pré-requisitos. Uma equipe da guarda florestal para obter informações e monitorar os animais no aviário. O próximo da lista é uma galeria de observação. Então, anota aí, vai. Eu já fiz, amigo. Ô, Claire, eu estive pensando. Não gosto quando você pensa. Não, é sério. Por que os voadores? Ah, ok, eu não estou te entendendo. O doutor Malcolm contatou a doutora Dua de sabe-se-la-onde quando estes répteis voadores viraram um problema. Por quê? Porque eles representam um perigo inédito. E... ele está preocupado? É, deve ser por isso mesmo. Não vamos nos precipitar. Por enquanto, precisamos ter certeza de que os voadores estejam com um nível de satisfação alto. São dados verificáveis que podemos usar. Por ora, deixe as conspirações de lado. Alô? A gente está caçando animais pré-históricos, Claire. A realidade já não é mais a mesma. Ele tem o ponto. Tinha razão, doutor Malcolm. Ah, eu costumo ter mesmo. A instalação está funcionando como esperado. Temos ativos suficientes para prosseguirmos para a próxima etapa em breve. Estamos apagando incêndios localizados no momento, mas isso pode liberar um inferno inteiro sobre o mundo. Seu temor foi anotado. Por enquanto, sugiro a gente focar neste local para garantir o bem-estar e a visibilidade dos animais. Além da segurança da equipe do DPV, é claro. Aprender a coexistir com dinossauros é um processo. Estamos chegando lá. E se nunca aprendermos? Nossa arrogância será responsável por criar o apocalipse. Humanidade versus dinossauros. Tomara. Honestamente, nem sei dizer quem merece a vitória. Dinossauro, pô, óbvio. Como assim não sabe quem merece? Pergunta besta. Se quisermos ter sucesso, temos que olhar para o céu. Isso significa mais voadores e mais espécies de voadores nos aviários. Voando e não zoando. Hein? 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 Tropeo-gnato? Que porra de bicho é esse? Dimorphon. Dimorphodonte. Desconheço esse bicho aqui, mano. É outro voador. Até onde a gente sabe, dinossauro não fez arma nuclear e nem guerra mundial. Então acho que eles melhoram. Não, mano. O bicho só quer comer, mano. Normal. Barriga foi feita para comer. Tá tendo uma festinha aqui? Deve ser, mano. Deve ter várias cores do Dimorphodonte. Preciso encontrar mais cientistas. O que é isso aí, Meg? Ah, eu vi essa porra. Mas por acaso alguém não tenha visto. 361 morteiros tremor terrores. Aqui é aquela unidade do mod que eu falei para vocês que tem 19 carrinhos de morteiros um atrás do outro, velho. De uma unidade só. Meu amigo. De uma unidade. São Paulo. São Paulo é assim mesmo. São Paulo é exatamente assim. Nossa, tadinho do Henrique Aí, esse que você queria, Nélio? Toma aí Meu Deus Não tem PC que aguente isso aqui, não É, não tem como, não Caramba, dinossauro Vou botar outro negócio de entrega Acho que vai demorar muito Deixar um sol Gente, tô liberando outro ponto aqui de entrega, se quiserem usar, tá? Fica à vontade Quero muito ver a equipe da guarda entrando aqui, ó Não consigo aceitar que ela consegue É aqui, né? Pilotar drone? Que nem Que nem Que amigo Futuro é pica, né, velho? Já disse que ele não briga, quer dizer, não disse isso que eu não vi, mas Futuro é muito pica, olha isso aqui, mano Eu posso dar bala com o drone, velho Estimulante Sensacional, mano Cinco de seis, um fugiu Cara, eu acho que esse bicho mata o Pterodátil, velho Que bom Vamos atrás do... Tropeugnata, que seja lá o que for isso Nossa Olha essa belezinha, velho Parece um dodô Sabe o dodô? Igualzinho o dodô, mano Vocês estão usando os dois os negócios para descarregar, gente Não porque vocês são burros, né? Transporte uma espécie muito concluído Confesso que eu esperava que vocês fossem entregar de carro lá dentro, isso é mais legal Esse carinha gosta de areia, velho Tem que colocar areia para o jovem Tá melhor agora, hein, amiguinho? Cadê você? Como é que eu vou diferenciar essas cacetas aqui, velho Ainda mais no escuro Então é você Você Tá, agora tá de boa Não tem luz, mano Só esperar a missão dar uns 20 segundos ali numa boa Aproveitando a visão Não, esse jogo aqui é feito pra mim, cara Esse jogo aqui, o pequeno Leandro Pequeno Zang ou Leandro É, ele fica muito feliz jogando isso aqui, cara Pô, é uma paz Dinossaurinho Que delicia, cara Porra É basicamente o que eu fazia brincando com meus dinossauros de brinquedo, velho Quando era pequeno Quando era pequeno, fazer um parque com eles Aí destruiria tudo, obviamente Porque os dinossauros tem que fugir, né, óbvio Ô menino lindo Fugiu um ainda, essa desgraça Transporte do espécime em andamento Porra Pá, eu tô aqui curtindo meu momento, velho Mesmo planejada, administrada e criada artificialmente, a beleza tem seu valor Mas o que toca o coração humano É a simetria da natureza Suas imperfeições Seus erros Uma árvore que não pertence a um lugar Mas está exatamente onde deveria Assim como os dinossauros Ah, com licença, Dr. Malkon Nós temos relatos de um grande grupo de animais à solta em Yosemite Como eu disse, o caos não é extraordinário Hum Califórnia Terminei não, Meg Eu tô dando uma segurada no longboard Porque eu tô com muita live atrasada pra editar dele, velho Aí eu quero editar as lives pra depois eu voltar a jogar Tem muita live que tá aqui no meu PC Há tempos Yosemite Mais de 2.500 km² de área Lar de uma das espécies de plantas mais antigas do planeta A sequoia gigante Ela cresce nessa área da Califórnia Há mais de 60 milhões de anos Tão bonitinho Talvez não seja à toa que os dinossauros estejam vindo pra cá As sequoias são plantas que estão em suas memórias genéticas Então esse território pode ser perfeito para os dinossauros Ok Ok Foi o que eu falei, ok Isso é só um ditado aliás Não tem vaca e nem brejo O que o Owen quer dizer é que as coisas já estão em movimento Temos dinossauros a capturar e instalações a construir Mas sem brejos Brejos não Um centro de expedições, uma instalação paleomédica e uma instalação de resposta Sim Isso vai nos fornecer uma boa estrutura Calma aí Calma aí Eu deixo isso aqui na parte aberta e faço o cercado em volta Mais fácil de organizar Instalação paleomédica É porque eu estou fazendo a campanha né Meg Aí vai contando a história do jogo barra filme Enquanto vai te ensinando a jogar Instalação de resposta Pronto Hum Tá É Já está com estrada gente Ponto de chegada, vou dar ponto de chegada aqui Beleza, próximo passo Ué, aqueles que estão ali no fundo é só visual? Não consigo usá-los Fotografa oito espécies diferentes de dinossauros Ah, em que sentido? Eu acho que o meu lado direito é um pouco melhor do que o esquerdo Oi, eu estou falando dos dinossauros Queremos imagens das espécies em Yosemite E você está errado sob o direito Ok, agora entendi Podemos pegar um dos veículos e fazer uma expedição fotográfica Vamos lá Tá certo, meu lado esquerdo é melhor Tá aqui ainda Tô indo, mas não fui Entendeu? É uma brincadeira Pai Ui, já fui Já estou indo faz tempo Já estou conversando aí O que temos aqui? Ah sim, o cabeçudinho O Pachycephalossauros, né? É É É o próprio Por favor, não dê uma cabeçada no meu carro, obrigado Mas quem é esse piquetucho aqui, mano? Olha lá, piquetucho Ah, esse dinossauro é aquele que come Que junta o tento desse no filme Do terceiro Jurassic Park Com a crença Esse bichinho, eu lembro dos traumas de infância Quando eu vi a cena O que é esse? Morreu o carro aqui, velho O carro morreu O carro morreu O que temos aqui? Galimino Galimino É incrível ver esses animais em um lugar parecido com seus habitats naturais Essas fotos são como se não estivéssemos só capturando os dinossauros Mais um momento no tempo Considerando como eles chegaram aqui Parece estranho, Wynton Acho que isso é o mais perto que vamos chegar De ver os dinossauros como eles eram há 65 milhões de anos E é De tirar o fôlego Então, deixa o bichinho aí, tá bonito, velho Ai meu Deus, ai papai Vamos sair daqui logo que é um Baryonyx Repetição de espécie aonde, velho? Ah, tinha um cara correndo aqui Da licença, da licença, da licença Corre galera, corre que vai dar ruim aqui pra vocês, mano Ah, ele tá de boa, ele tá de boa Quem foi nesse jogo é que... Eita, ô, ô Anota a placa aí, ô filho da puta Tira carta não Cacete, velho, tô aqui falando com o chat, cara Pelo amor de Deus, viu Ah, finge que não viu não, viu Segue seu rumo aí, ô otário Cadê a buzina? Cadê a buzina? Cadê a buzina, essa porra Quero buzinar pra ele Não tem como buzinar Tá, deixa eu tentar ele de novo agora Que voz desse jogo é que os carnívoros desse jogo são simplesmente máquinas de matar sem freio Por isso você não consegue criar um monte de coisa legal Então, né No primeiro jogo eu tava falando isso aqui numa missão anterior É muito difícil você colocar pros carnívoros coexistir, velho Antes dava pra você colocar um carnívoro grande com carnívoros pequenos Ou carnívoros pequenos com herbívoros médios Ah, esse aqui é impossível Porque todos eles sabem matar perfeitamente qualquer coisa Tanto que o Brachiosauro Só o Indominus Rex conseguiu matar ele no primeiro jogo Aí é uma merda, né Mas enfim Olha que bela foto Do Paxia para Sarolophus É, então Você pega com pouca graça de fazer o parque, né velho Porque, pô A graça é literalmente você tentar fazer um cercado com o máximo É só uma espécie diferente, se possível Falta dois Vamos lá, Diplodocus Ah não, é Apatassauro? Achei que era Diplodocus Apatassauro é o dinossauro daquele desenho do Em busca do vale perdido, acho que é o nome Porque a desenhar é top Precisamos que nossas equipes de captura remota tragam de volta os dinossauros mais perigosos A segurança do público e dos dinossauros estão em jogo Pode Contar comigo Sempre Eu sei Assim que tivermos eles, vamos colocá-los em segurança nas novas instalações Obrigada Tenha cuidado Tenha cuidado Não tem cuidado Eu tinha pesquisado a cerca grande ouvi Calma aí que eu preciso contratar o cientista primeiro né? Resulta em expedição Isso aqui é para os caras descansarem, é importante Aqui para pesquisa Perceba o usuário Pega esse cara aqui, ele é ótimo em logística 5 de logística é ótimo O negócio é jogar e fazer uma game de Raptors Não é imaginou Na genética simples, cara, é bom. Vou começar com vocês dois por hora. Que que temos aí? Criolo... Ah, esse é aquele dinossauro que dá errado falar, né? Que merda, hein? Quem foi o filho da puta que teve a ideia de inventar um dinossauro com nome que dá problema da justiça, velho? É complicado, né, velho? Mas enfim... Alossauro... Dilophossauro... Ehera... Não sei qual que é esse aqui não, mano. Eherasauro? Não sei qual que é esse aqui, não. Metriacantossauro... Albertossauro, aí, ó. Em homenagem aos Albertos do chat. Vamos pegar o Albertossauro. Sei que tem algum Alberto aí, mano. Eu preciso de mais dois caras com logística alta aqui, velho. Pra fazer pesquisa. Pode ser você... Não vou ficar lendo tudo, não. Só que não me importa o logístico até agora, que é o que tá pedindo mais. Jogo de roleplay dinossauro? Wtf... Tenho medo de como é esse. Eu queria essa cerca elétrica média aí, velho. Mas eu substituo depois, velho. Só não vai dar tempo. Trem! Trem! Temo! Temo! Trem! Trem! Vamos lá. Esse tamanho aqui deve estar ótimo. E aqui a gente não pode misturar os carnívoros de jeito nenhum, né? Não tem porque se matar tentando fazer um cercado grande. Vamos lá. Vamos lá. Energia. Ah, você é o Albertossauro? Por que aqui atrás a sinergia? É preciso estar melhorando ainda a bagaça aqui? O espécime foi transportado. Eu vou demorar para construir, hein? Ah, cacete. Uma coisa que eu tenho certeza que você precisa é água, né? Porque sem água você não vive. Basicamente. Doença misteriosa. Não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Pedra ausente. Ah, é. Mais um dinossauro drogado. Sem pedra, ele não vive. Tem pedra suficiente para você agora, é, amigo? Areia. Areia agora. Tá feliz agora? Perfeito. Agora é só tratar essa doença aí, né? Que tá dodóia, bichinho. Para isso, eu precisava fazer... Esse daqui. Vai lá, análise médica. Vai lá, análise médica. Grande Alberto. Tem uma sobrancelha gigantesca, né, meu amigo? E aí, o cara com o telefone engolido, o cara com medo do WhatsApp, velho, pô. Vou pegar o tratamento do telefone engolido agora. Eu não sei como é que cura isso não, gente. Não tem nada com esse nome. Opa, agora tinha aparecido um negócio ali. Ah, esse aí é o que tem que... Lembrei, lembrei, lembrei. Esse aí você tem que mandar ele lá para o centro, para tratar. Lembrei, lembrei, lembrei. Deixa eu mandar a galera de expedição aí atrás de outro já, porque eu vou fazer outro negócio aqui. Pode ser agora o dinossauro do nome aqui, eu não posso falar aqui. Inclusive o episódio de South Park que aborda esse tema é sensacional. Não, não, não. transportar, instalação porra, não tem ninguém que consegue tratar dele né velho, ai foda, pera ai há caminho para pegar o espécime calma, calma, calma esse jogo é bom e bem estar um só sobrou a nata da nata eu não tenho dinheiro velho a situação está tensa e dramática para o meu lado bom, tinha um baronix lá no parque, mais para cima sei lá eu estou perdendo dinheiro vou ter que mandar um cientista embora aqui então tem como mandar embora? acho que não tem né porra porra meu posso recrutar os caras e não posso mandar eles embora tem que esperar os caras voltarem do da expedição então infelizmente o governo aqui não não apoia a causa dos dinossauros velho peguei um só velho vou ter espécime sendo transportado esperamos que esse dinossaurinho aí ele me traga muitos lucros porque a situação de dinheiro não está fácil transporte realizado eu adorei colocar dinossauros para... o que aconteceu agora? acabou a energia de tudo aqui mano puta merda bicho estamos na pindaíba foda estamos na pindaíba foda a entrega foi feita estamos na pindaíba foda agora velho tá, pelo menos colocar ele acho que subiu um pouquinho de dinheiro agora ou caiu de novo ainda está subindo o bicho foi acordado aqui a pouco ali velho deixa esse bicho até ele me dá 674 mil que eu preciso tô fudido não está fácil não está fácil qual o problema velho? acelera o carro aí pô tá pronto qual que é o problema aqui que não consegue acelerar velho? é árvore? e aí eu vou chorar e aí e aí Floresta ausente, água ausente. Floresta ausente, água ausente, água ausente. Floresta 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 ausente, água ausente. Não faça isso cara, eu sei o que você está pensando em fazer, não faça Dá para abastecer a bagaça aqui agora? Beleza, já dá uma ajuda Vamos acumular um pouquinho de dinheiro agora aí, para contratar um cientista lá que tem bem-estar alto, bem-estar 3, preciso de 216 mil para recrutar ela, deixa a galera juntando um pouquinho só responda um zap enquanto isso Tá, temos o dinheiro Vamos lá, contrata a senhora do bem-estar aqui Aí põe o bichinho Amemir de novo Vai lá, agora vai dar certo Transporta o maldito para lá Quem vai tratar? Você Você e você Pronto Depois que ele for tratado vai dar tudo certo Aí aqui de expedição a gente pode ir atrás de... Troodonte, 8 velho? Troodonte é dessas áreas pequenininhas Especie-me a caminho Confirmando a entrega do espécime Acabou com o combustível de novo cara Beleza, tratamento concluído Volta para a cela O dinheiro está caindo de novo Ok, ok, ok Agora a gente vai fazer mais uma cerca Transporte e espécime concluído Vácionar Volta para a luta Afinal de tristes Existir Existir A espedição pode atrás de aquele empl�ese 5 ade? Hayır Mas empl như 5 Se existe 10 crew É o pequenininho mesmo Você bateu o celular na sua cara? Como assim? Tava dormindo segurando o celular pra cima, né? Lássaro Tava dormindo Essa foi rápida Fugiu dois Mano, deve ter alguém que fez uma tabela na internet aí pra saber quais dinossauros podem conviver uns com os outros Vou procurar essa porra depois, só lembrar Eu não vou conseguir jogar esse jogo com uma célula pra cada tipo de dinossauro, pelo amor de Deus Transporte realizado Vai lá ver o que esses moldes querem Floresta Floresta E também quer presa Tá, temos presa Só aumentar a floresta Um bichinho desse tamanhinho que é floresta Cuidado cabra Corra cabra, corrupa sua vida E fodeu, e fodeu, e fodeu Matou a cabra Mano, será que esse bichinho minúsculo mata um alossauro? Tô pensando em jogar um alossauro aqui dentro Dois alossauros, seis dilufossauros Metric acantossauro Esse aqui, eu quero ver qual que é o herasauro aqui Ah, esse aqui Ah, vou fazer um cercado pra esse cara aqui, que esse aqui com certeza não consegue ficar com os outros E aí Ah, vou fazer um alossauro E aí 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 Vamos lá. Vamos aguardar agora as feras chegarem para ver que elas precisem. Um pouco... Beleza, todos devidamente designados para tarefa. Preciso botar um portão. Pode ser aqui que já é caminho para os caras. Tipo aqui. Vamos ver. Boa, finalmente um pouco não fugiu ninguém. Antes que você vá para lá, deixa eu ver se esses aqui vão querer. Vamos ver. É quase um Raptor. Ah, mais um doença misteriosa. Eu não aguento mais. Vou deixar ele lá sozinho para mim. Analisa lá que pode aqui é a situação. Floresta está ausente. Estou arrumando o resto aqui. Presa eu coloquei, amiguinho. Fratura leve. Vamos ver. Estão tratando já? Beleza. Gosto assim. Gosto assim. Eficiência, cara. Olha como é que é esse bichinho aí. É. Ele não parece um Raptor porque ele não tem o dedinho para cima. Mas lembra bastante. Beleza, a galera aí está de boa. Se eu fizer outra instalação de resposta eu ganho mais uma equipe da guarda floresta para trabalhar porque uma só vai estar difícil. O próximo dinossaurinho a ser escolhido será o Alossauro. O Alossauro deve valer bastante. Eu lembro que ele era um bicho muito espaçoso. Estou fazendo um cercado grande para ele. Eu acho que até aqui está ótimo. Acho que até aqui está ótimo. Vamos tirar essa floresta aqui. Vamos tirar essa floresta aqui. Pô, é caro desmatar, hein, velho. Porra. O dinheiro não sobe, velho. Pô, efa. Então… Tá, e aqui eu vou deixar a outra galera cuidando E aqui já tem gente cuidando, beleza Opa, por favor os dois, por favor os dois, por favor os dois Boa, 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 boa Passa um puto cercado pra vir, um é foda né Obrigado A entrega foi feita A galera já vai lá dar uma olhada, acho que lá checado de leve o que está acontecendo Vou botar só um tiquinho só pra chegar no primeiro A pontuação que a gente precisa Floresta ausente, só porque tirei toda a floresta Acelera esse carrinho aí cara, que o bicho tá louco aqui mano Parou, parou, parou Parou O decóptero já tava vindo tarado já pra deitar o bicho de ser nativo Ok Temos aí 4 cercadinhas felizes Na verdade Na verdade é 4, não, 5 Tá Próximo cercadinha eu vou fazer o do dilofossauro Esse daqui Que vem sede de lofossauros Aí aqui a gente pode puxar talvez daqui já E com esses cede de lofossauros com certeza a gente pega os 3300 que precisa pra fazer a missão O dilofossauro também Como esquecer da cena que ele apareceu no Jurassic Park né E tá lá o cara no meio da chuva todo fudido Tentando fugir, sobreviver, blá 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 E aí do nada aparece um bichinho mal fofinho na frente dele Aí vai lá o dilofossauro Abre a cabeça dele E encosta o vindo do cara inteiro É sinistro É sinistro E aí 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 Bom, levemente montado aí né E agora esperar pra ver as necessidades dos pobres coitados Eu vou colocar aqui um poço da guarda também Tem que fazer outra equipe médica Tem que fazer outra equipe médica Tadinho Alberto Sauros estão sozinho E esses aqui viraram brothers, mais que amigos, brothers É fora que o helicóptero não tem paz né, porque toda vez que o cara entra ali os alossos vão querer matar o bichinho Aí vai o helicóptero fazer a ronda pra ver se o cara vai morrer Olha que bichinho lindo Os riscos nunca foram tão altos se não estou enganado e eu nunca me engano Estamos prestes a estabelecer uma nova relação com os dinossauros Nossa compreensão do passado trará ideias que revolucionarão o futuro De passado sabemos A gente está tentando deixar os acidentes pra trás Olha se me permite não existem acidentes Por causa desconhecidas Nosso erro O erro da humanidade É acreditar que queremos descobrir a verdade quando a mentira é mais do que suficiente para nos sustentar Esses dinossauros geneticamente fabricados são tão reais quanto desejamos que sejam Por anos manipulamos e cruzamos cães, gatos e gado porque não fazemos por eles, mas por proveito próprio E você acha que é isso que estamos fazendo? Me diga você, qualquer contato, por menor que seja, implica em mudança Não está certo, doutora Dua, surpreenda-nos Devemos nos contentar com isso por enquanto Nosso trabalho, meu trabalho, é garantir que estes animais sejam bem cuidados Quanto ao resto, daremos um jeito Sim Esse cara pegou raiva, mano Esse rim muito caótico da sua parte E aí, tira foto sozinho ou eu tenho que ir lá tirar foto? Ainda bem que o cara é bom de mira aqui, velho Empurram... Atropelaram os dinossauros aí, parabéns Até mesmo nas ilhas nós nunca criamos algo tão... tão... Perfeito Levando em conta que não podemos soltar os dinossauros Eles nunca se darão conta de que vivem de forma controlada É o máximo que podemos fazer Sim Devíamos estar felizes E... estamos felizes? Quase Ok, tem alguma coisa te incomodando e não sou eu Não Então... o que é? Esse parque... Não será o último lar deles Não é? Não, claro que não Como poderia ser? É perigoso demais deixá-los tão próximos da civilização Vamos aonde eles forem Fala sério, Owen Você sabe mesmo o que está falando? Somos uma equipe Eu te conheço, Claire Você nunca vai dar as costas para eles Aliás, eu não recomendo nunca Nunca, nunca faça isso E... eu também não conseguiria Esses animais são nosso destino Não só meu e seu, mas de todos A própria Terra precisa se redimir com eles É, ou cuidamos do planeta ou os dinossauros... Eles mesmos cuidarão Tomara Califórnia é concluída Acho que a primeira campanha já foi então, hein? É, Yosemite É, na antiga língua da tribo Milwaukee significa O Vale dos Assassinos Bem adequado, não é? O forte caça o fraco O caçador e a presa otimizam o seu tamanho, aparência, força, visão e velocidade A mente em constante aprimoramento visando sempre a tarefa mais necessária à sobrevivência Ah... A evolução é uma corrida armamentista que nunca cessa Continua até hoje Essa é a vida Ela incentiva a mudança E agora os dinossauros voltaram para o Vale dos Assassinos A pergunta não é... Se eles pertencem ao Yosemite É claro que pertencem Não, não, a verdadeira pergunta é... Eles ficarão aqui? E eu sei lá, porra Eu sei lá, porra Eu sei lá, porra O que é isso? Eu sei lá, porra